Devido às oscilações de receita em seu negócio durante a pandemia, um cliente vai pagar um boleto, cujo principal, até a data do vencimento, é de R$ 25 mil, com 12 dias de atraso. Então, o valor do boleto é R$ 25 mil, sem atraso. Só que ele atrasou o quê? 12 dias. Seguindo aqui com a parada, nesse caso, são cobrados, presta atenção, adicionalmente ao valor principal, dois encargos, 2% de multa, mais juros simples de 0,2% ao dia. Por causa dos juros altos, o cliente procurou seu gerente, porque não conseguiu uma solução menos custosa. Com isso, nas condições dadas, o cliente deverá pagar nessa operação um valor total de... Então, vamos lá, família. Primeira coisa, o modelo. Eu preciso saber. Primeira coisa, o modelo. É juros simples ou juros compostos? Coloca aí para mim no bate-papo. Método dos 50, eu estou interpretando. Eu não estou resolvendo a questão ainda, eu estou interpretando. Então, primeira coisa em financeira, o modelo. Juros simples ou juros compostos? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá, quero a participação de vocês, hein? Vamos lá, vamos olhar até a palavrinha aqui. Vou dar uma olhada aqui na palavra. E vamos que vamos. Juros simples ou juros compostos? Primeira coisa, juros simples ou juros compostos? Olha aí, a Érica colocou juros compostos. Érica, está ouvindo vozes. Ó, é juros simples, ó. Apareceu aqui, ó. Ó, está aqui, ó. Juros, ó. Aqui, ó. Juros simples. Então, qual é o modelo? Juros simples ou juros compostos? Nesse caso aqui, juros simples. E ele quer saber o quê? O total da dívida. Paga pelo cliente. Então, está vendo a importância do método dos 50? É interpretar. Então, eu já sei. Juros simples e o que a questão está pedindo. O que a questão está pedindo? O total da dívida. Beleza. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método. A técnica R. Como resolver? Né? Técnica R. Então, qual é a malandragem aqui? Nesse caso aqui, vamos utilizar a fórmula. A fórmula do juros simples, tá? Não vamos ficar romantizando, não, tá? 90% das questões de matemática financeira tem que utilizar a fórmula. Tem alguns pulos do gato ali? Algum pulinho do gato? Tem. Tem umas malandragens? Mas, na maioria das vezes, é a fórmula. Tá? E juros simples, a galera adora inventar. Por isso que erra. Então, juros simples, já bota isso na tua cabeça. Fórmula. E qual é a fórmula do juros simples, Marcão? É essa daqui, ó. Juros é igual a CIT sobre 100. O que significa CIT? CIT sobre 100. Né? CIT sobre 100. CIT, capital, taxa e tempo. Então, capital, taxa e tempo. Então, o problema, ele já te dá tudo isso aqui, ó. É só você substituir, ó. Vamos lá. Vamos calcular quanto foi cobrado de juros por esses 12 dias de atraso. Juros é igual. Aí, eu tenho que usar a fórmula. Capital. Qual é o capital? É o valor do boleto, né? Do principal. 25 mil. Vezes a taxa. Qual é a taxa cobrada? 0,2%. Vezes o tempo. Que é quanto? 12. Né? Ficou 12 dias de atraso. Rolou 12 dias de atraso. Então, o tempo, né, é 12. Isso tudo divididos por quanto? Por 100. Você não pode esquecer do 100. Legal? Agora, é a continha de padaria. Ó, bizu, tá? Se não é voodoo, é bizu. O que é bizu? É uma dica muito legal. Pô, a vírgula em matemática financeira, ela não atrapalha, ela ajuda. Então, já bota uma coisa na tua cabeça, ó. Vírgula em cima, zero embaixo. Então, pra assumir com aquela vírgula ali, eu preciso acrescentar um zero embaixo. Então, remontando ali a continha, ficaríamos com o seguinte, ó. 25 mil vezes 12, vezes 2, vezes 12. Divididos por quanto agora? Por mil. Olha como ficou bonito. Né? Então, a vírgula, ela não atrapalha, ela ajuda. Então, sempre que você tirar a vírgula, você vai olhar a casa decimal. Então, uma casa decimal equivale a um zero. Duas casas, dois zeros e assim sucessivamente. Então, olha como a vírgula ajudou na continha. O que que o tio Marcão vai fazer agora? Vou cortar os zeros, ó. Tchuk, 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 tchuk. Cortando aqui, ó. E fazendo a conta, isso aí vai dar 600. Então, por esses 12 dias de atraso, ele vai pagar de juros 600 reais. Agora, falta calcular o quê? A multa. Qual é o valor da multa? Tá aqui, ó. 2%. Então, ele vai pagar 2% de quanto? De 25 mil. Ah, Marcão, beleza, 2% do valor do boleto. É isso aí, 2% de 25 mil. Como é que eu faço essa continha, sem sofrimento? Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Então, cortando aqui dois zeros, ó. Tchuk, tchuk. E multiplicando o que sobrou, isso daí vai dar 500 reais. Então, quer fazer um cálculo com porcentagem? Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Legal? Então, 2 vezes 250 vai dar 500. Legal? Então, a multa foi de 500 reais. Maravilha. Agora, vamos lá. Já tem como eu encontrar o total. Qual é o total dessa dívida? Vai ser o valor do principal, que é 25 mil, mais os juros, mais a multa. Quanto é que dá essa continha aí de padaria? Coloca aí pra mim no bate-papo. Quanto é que esse cara vai pagar no final de tudo? 25 mil mais 600 mais 500. Isso aí vai dar 26 e 100. Olhando ali as opções, gabarito, letra C. Matricule-se agora mesmo no nosso curso específico do Banco do Brasil. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática para o Banco do Brasil, um curso de matemática financeira, um curso, a novidade, um curso de língua portuguesa, cronograma de estudos do zero ao avançado, e claro, o nosso suporte tira a dúvida do aluno. E mais uma série de bônus. Bônus 1, curso de probabilidade estatística. Bônus 2, e-book. Bônus 3, curso de exercícios de matemática. Bônus 4, curso de exercícios de português. Então, família, olhando aí o cenário, fazendo aí a continha de padaria, você está levando aí três cursos pelo preço de um, de 1.191 por apenas 12 de 40,98 ou 3,97 à vista. Não estamos nem colocando aqui os bônus. Se colocássemos aí os bônus, daria muito mais, né? Seria muito maior o desconto. Mas como o bônus é uma coisa grátis, você está levando aí, ao pé da letra, né? Você está levando aí três cursos, três cursos pelo preço de um. E mais uma série de bônus. A Samara está colocando aí o link do curso, e o número de contato dela. Se você está interessado, se você quer sair na frente, se realmente você quer ter acesso a um método que vai te levar para um outro nível, cara, é esse curso aí que eu indico para vocês.